Boa tarde galera, bom dia, boa noite Passando aqui no estado do Piauí Chegando ali na capital, Teresina, volta 100 quilômetros É chuva, chuva demais A galera fala que o estado do Piauí é seco, acertante Não estou vendo nada disso É chuva, tudo verde, olha os matos aí Olha o verde, verde Até agora não vem nada de seca O celular caiu aí, rapaz, caiu do suporte Não sei nem se foi editar essa parte Deixar tudo assim, do jeito que estava É chuva demais Começou a chover ontem de manhã, até agora é chuva Lá para o Salveira, aquela região ali Pernambuco, chuva demais também Até mais escada está aqui dentro E a gente está por aqui, botando a baleia para cortar água Olha o chapadão que tem por aqui Você olha e não vê o final da pista Olha os pés de engarro Só descendo, hein Só o bichão descendo aqui na banguela A máquina A pistinha simples, uma pistinha boa Bem asfaltada, sinalizada Basta lá Basta lá Vamos provasão, pega naquela Mas pera não, né Ah, Guanabara, Guanabara Progresso Guanabara Progresso Guanabara Sai lá com o bussinho Luz A cruz baixa vai cruzar com o veículo Aquele carro que parou do lado estava todo remendado A cruz baixa vai cruzar com o veículo 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 O que? O ar condicionado Eu mando a fiscalão que a gente tem a água Já tá vestido O dia não era? O outro dia não Ah, isso é zero, hein? Não Isso é bom demais, ar condicionado A marca é uma marca O modelo 50, agora ele tá com 56 a numeração A prota? É, a marca é 56 O modelo 200 de adesão O dia desse ele tava vendendo lá uns caminhões Eu disse que não, só me lembra do cara que jogou a madeira no meu espelho O nome dele é ruim Olha o nome da cidade, o mundo ator leal Até aquela marca lá, o Du Bois Então olha assim, eu não tava nem procurando pra nada dessa marca Toda a única marca é muito caro E apesar de é caro, né? É Aquela marca é caro É caro Du Bois Du Bois Du Bois Du Bois Du Bois Já Já Du Bois Du Bois Aqui já vai fazer coisa, eu estou usando aquele aqui, aqui tem o melhor ponto O Jampou O Jampou, o Jampou é? Onde ele vai? É o que tem o trabalho assim O que tem que ter o trabalho assim O que tem? O que é isso? O que é isso? É só pra... É só pra... Se eu não pôr pro montar, vai pra te comprar. Vou só de estar. Vou pegar aqui. Peta 6, 7 fracos de perfume lá. Vai ganhar. É besteira. Pra usar, você tem que ter um. Só o seu amigo não vai sair. Tem perfumezinho bom. Você não sabe nem o cheiro. Não tem não. Qualquer pessoa, né? Você bota o perfume, você não sente o cheiro mais. Não. Sempre que eu comprei, quando você usa a primeira, a primeira vez. Aí o cara... O que eu gosto, assim, eu compro um. Esse é o que eu comprei agora aqui. O que eu comprei agora, foi 2, não. 100ml. É caro o bichiqueta. Esse aí hoje tem até uns 400k. Ou mais? Esse da Boticara, é uns 400k. É o... Agora, da Boticara, o que vendeu aqui? É aquele tal daquele Malbec, né? O pessoal gosta demais, né? E o perfume mais vendido. A perfumaria que mais vende perfume é a Boticara, pô. O pessoal, o perfume francese. Mas quem vende mais é ela, meu amigo. A Natura, mais ou menos. A Boticara é a bichinha, pô. A Natura, pô, pelo... Aquela vez que eu vim. Antes da pandemia, em 2009, para 2020, que eu passei no novo aqui. O que você... Um da Natura e um da... Daquele Silvio Santo, né? Da gente que... É. Tem um paialho, não sei o que colega lá. Ele comprou, mas gostei não. Ele tem para avô e... Paz que eu, tem para papai. Ainda tem, ó. Da Natura, eu gostava do... É o... Eu comprei lá, é essencial. Da Natura. Eu tenho um paialho que é Natura. Eu comprei. O neguinho chegou lá com um, né? Só olhar. O paialho, né? O que ele fez agora, já tem que ir. Aí, depois, tem que inventar a vida. O neguinho chegou lá com um essencial. E fez um tempo que o Cício tinha um. Quando eu morava aí, o Cício e o Nau. É um sábado, né? Pode sair. Eu vou sair. E o sábado já aponta mais pra mim. Tu morava mais Cício aí, né? Lá. Só faltando lá. Morou um tempo lá. Ele é o Nau, entendeu? Aí ele saiu. Namorou ele, Nau. Aí ele saiu. Namorou ele, Nau. Não, não. Mas não tem que ir embora. Acabou ele. E aí ele sai mal. Peraí. E aí ele vai ao longo da vibe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá ao outro lado. Têm. E aí, vamos lá. Então, que triste. Meu trem. A cảos. Têm lá. Parabéns, senhor. Mas quem é, Vá? Têm lá. Que têm cá, vál. E aí, vamos lá. Desde lá. Aqui já se analisaram A faixa não foi só A touro é a bexiga, ele sentou horrível Ela vai aqui, se ela pegar a faixa Ela joga pra cá Ela joga pra cá E depois ela pili-pili, que a volante solta Aí depois ela pili-pili O cara coloca as mãos no volante O negócio da bexiga E ela não deixa eu sair da faixa não Tem muita pexiga, vamos subir aquela faixinha por aqui O pessoal tem que ir pro sono O cara desperta Mas São Paulo todas as pistas tem Os caras com os carreteiros me falam que o melhor lugar é São Paulo Pra você ir atrás, né? Tem os pedágios demais, a bicha é muito sinalizada Porque o cara que trabalha aqui em São Paulo Tem graças a Deus também É rodovia boa É rodovia boa, é lixo, a assistência toda Lá pro lado do sul, o pedagio tinha Saiu, olha lá, tava sem peça e cobrado Mas tirou, pô, tava parado Essa Bahia tava pra sair, não sei se saiu A Bahia é um roubo do cão, aquela via Bahia, pô As pistas simples aqui com o pedagio, pô Aí tava pra tirar, não sei se saiu Lá pro lado do sul, quem saiu tava liberado, tava sem pedagio Agora meteram o pedagio ali naquela via de Bahia também Ali tem que sair de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Minas Tem que ter pedagio agora, não é? De Campos pra lá? É E foi Aqui tá com o depósito aí, os caras pararam Perguntando pra Bahia ali na 101 De Natal, uma turma e me parou Tá aí, caminhão acionando de empresa O que é que você acha de pedagio? Bom Vai melhorar, pá, não sei o que Pronto, né, tá fazendo uma pesquisa pra ver Como é que fica Oxi, tem que voltar, meu irmão Pelo menos tem um guia, tem tudo, não é, não? Agora voltar e não tem Cuidar Manutenção Da Bahia dava sim, pô Aí o pedacinho da Bahia aí, o miserável A BA 93, eu ia falar Aí você pega ela, sai lá, entra lá e Simões Filho Simões Filho É Aí você entra lá Tá, é pedagio de Aras Vem embora, vem embora Até Até a cidadezinha de Pojuca É Pojuca, é Pojuca Passou Pojuca pra cá Já não tem mais pedagem Até lá ela é simplesinha, mas vem boa Aí passou Pojuca, meu amigo Vai sair entre rio de Arasai Pojuca pra cá, Arasai por ali Meu amigo, pelo menos é buraco É aquela Não faz, não tem pista auxiliar pra subir na subida Pô, nem não Só um pedacinho que eles comem Que é mulher pra ter tudo Mas cuidar, né De ladrão que só o cão pra baixo Parei lá na casa do Neguinho Que eu conheço lá lá Depois de Arasai Os caras perto do montalzinho Mata Não esquece Não, mata Eu não me esqueci da mata Não sei o que Eu sei que O cara já passou E aí É É É Esse caminhar aí O cara não Pra mim tá aqui comigo Os caras de moto olhando Fala Olha Eu tava aí Quando eu falei Entra pra cá Dentro da fazenda Deu balão pra um ladrão Que só o cão É Não precisa caminhar lá Só a nova Oi O cara tinha quebrado Deixado por lá Os caras queriam roubar Rouba, pneu, rouba tudo Quer dizer Cuidado Nesse pedacinho De aqui pra lá Se não sair de pacífica E entre rio E o cara lá Que era o sábado Não sei Por um lado Um bando de lá Pego Outro Um bando de Mosteira índia Que chamava Miserável Matou os caras O balão Ele foi roubar Um arca Do fazendeiro Pra lá Um cabarrinho Que aí meteu Uma bala Raposa Ele matou Um taxista Matou Um vento Por lá Pidão Por sério Aí foi Pumice Que sobe Cheguei lá E mataram Ele Diz que Ele pegou Um táxi Ficou Dois dias Pumice Matou Não achou Aí diz que Alguém ligou Ele falou Tá no táxi Aí quando ele Chegando lá Nesse Pujuca Aí Bala Eu vi Pão Pão Eu falei O táxi Eu não sei dizer Não Sei que o táxi Ficou todo Ficou de bala E mataram Ele é do táxi Índio Era índio Não entendo É um cão É Passou a chuva Vai virar chuveiro É ver É ver Não é Não tem coisa de seca Não Os caras lá Não tem Aí é seca Não tem água Não sei o que O patrão de TV Pôr pra uma fazenda Aí 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 Tá tranquilo Piberina Ah Tem por aqui É Tem fazenda Piauí Tem no Goiás Charle Charle É CR Charle Rex C.R. Água Tem tudo Tá fazendo Aqui Cada viado Tá Por aqui Só Por aqui É Por aqui Pichão Tama De um Boi E é Descobre O meu irmão Tá Assis Por um cara De ardeirar Aí De um Pichão Ele vai pra frente Pichão Tá fazendo Do outro Cara É O cara Quase Quase De palha De chá De fazenda De aluguel De aluguel De aluguel De aluguel De aluguel De aluguel tem um parêntico que estourou o parafixo da uma Hilux lá dele, não paga não, porque não paga não que você não mandei você me dar essa peste, você sabe que eu não bebo, o bicho é moleque pra trás, e é, já foi, não é casadão, te liga, eu acho que é casado e a mulher, sabe o cara tem dinheiro café, almoço, janta, saiu um certo, sem balanço, a um quilômetro tá aqui a piscininha, o negócio tá vendo como foi aquele que bateu, não, acho que é juntando água, tem algum reservatório em Tiringa, não, em Tiringa, como o negócio bateu umas cachaça lá de meio, bateu nos carros lá e aí fica com gosto de barro da pôr o peixe e aí você bota um armário na régua é pra ficar o gosto e aí você quer fazer um arrasado e pra não vazar e pro gosto também, e o que acontece aí os caras estavam usando uma arração que botava nesses caras aí bota com o cheiro e desce olha o peixinho com ele e bate um barro aí agora os caras estão, agora faz tempo tem que tomar arrasado que fica boiando, ó filho aí não precisa ir com o futebol também não e tem os perigos que é sabido, hein o pênis do que o cara fala, né eu ouvi o cara com o pé falar você quer qual a ação, essa ou essa ele balançava a cabeça e queria a outra aí tem um que passa o cara alisando aí, tipo, um barro, vem a carro vem a carro, vem a carro, ele vai, o carro começa alisando que esputa, né, velho, parte de água só lembro que quando não ia pescar se falasse qualquer coisa de safadeza ou de pico já era, já era, acabou a pescaria nao e dedé, essa aí os caras, os caras tem um negócio de caranguei lembro que foi, a última vez que não veio pescar, a última vez não o bizar que foi aí boquinha, chegou lá boquinha, bebê começou a falar besteira porque eu peguei não sei o que faz, ai, pesca nem repete, olha não sabe, tudo bravo, um pouquinho logo eu fui pescar lá em Ribeirão pescar direto lá pega um caranguejo pra mim cara, isso faz filho de rapacou o papo da minha meditura ó, tá bom, vou pegar pegar lá em Ribeirão tinha muita aquelas piaba não, que come carne traíra não, rapaz, é piranha piranha tá melancinha hum, cidadinha cidadinha de cego mas aqui quem tem um erro é isso as leguinhas, tudo assim de pobre ele não usa capacete não tu é bem, é muito, isso olha ele tá em cabra ali, não, bilha ele tá criando bilhozinha, sabe lá vem o Guanabara saindo dele, São Luís de Balé para Maceió vem a Juazeiro vai pra Maceió Juazeiro, depende de como é o Maceió vai pra Juazeiro da Bahia vai passar aqui em Juazeiro vai sair do Juazeiro, né ele é dois passagem franca passagem franca do Piauí aqui em Mexica a calça primeiro de carro vamos ver na moto velha fazer o trinque da pôr caralho, cara isso aí é o que? isso aí clara turismo dura, meu filho que terra de serra eu errei clara turismo de novo com a violinha calma, tem esses passarinhos olha tem um passarinho preto lá de praia esquisito tem um passarinho preto lá de praia esquisito agora tem uma jaca boa agora tem uma jaca boa agora que eu lembrei lá em Pecó lá em Pecó lá em Pecó no sítio até no sogro dele a jaca é boa chama unidinha avião lá dura boa e lá dá pra não ir no carro que ela pede o Zé Rogério ligar pra não, ligar pra ele pra não ir lá buscar a jaca domingo domingo não é aqui o que fazer? vai pro surubinho ou não? é pra próxima eu tenho a ver tua família ah na segunda se eu tiver folgando vai pra lá eu acho que vou chegar dá pra chegar domingo na segunda eu tô folgando mas já tem tanta coisa bicho pra segunda é o que? a gente tá se divertindo com os seus irmãos sim na segunda de manhã mas não, faz um negócio só não vai lá 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 só vem tu falando com os caras de segunda eu tô de folga dá pra ir pra surubinho não? tá com uma mulherzinha mais da pra bichinha tá dozentinha eita caiu a chapa da boca a barguinha assim e a fera ali a banana tem tudo se o irmão da fiscal encontra ele lá na irmã de Ribeirão ele falou pra ver um dia ele sabe o dia certo ele tá folgando na segunda na fase da revisão do carro ninguém tá lá direto não aí ele toma café ou almoça lá? café amanhã aí vai lá na irmã dá tempo porque lá na recepica mas quando ele passa lá é cedo que hora? 5, 6 horas aí ele tá lá não o carro não toma até 7 horas imagina não dá o carro não tem horário não tem horário essa minha toda destruída acabou é 50 é só põe essa vai a minha porta lá dá pra casa galinha no Belém tudo bem coisa frio os caminhões novas assim só a frentezinha assim cabine toda destruída sem farol a maioria roubada E aí eles roubem e levam para lá e tiram tudo, fica tudo pelado, puxando madeira, pô, também é um novo. Tem até que se coqueirado, né? Isso é babassu, né? Esse é o nome dessa mexiga. Isso é carnaúca, pô. Carnaúca. Babassu é o cara que vem pegar lá o Lázaro, né? Traçador de babassu. Traçador de babassu. Vai no faro. Babassu falou, desistiu, tu, hein? A polícia não desveilou, não, hein? Eu tô de babassu lá, vai ser o Cháreo lá. Tiriga que pegar babassu, babassu. Esse que foi pegar ele mesmo, hein? Putado, tiriga, foi para aquele cara Danilo Gentil, né? Ó, tirou lá, tiriga. Ó, eu tô raca, você tá indo numa árvore em cima de um... De repente, chegou um dos que morro, pai, não sei o que foi, não sei. Não. Vai se arrombar, rapaz. Vai se arrombar, puta. Fala com a mulher lá, pega eles. É fêmea. Esse fêmea, esse fêmea, pijada de coca Nossa, é, pega Sei que tem um negócio lá que levaram ele Levaram aquele tiro limpo, os cabalão, os anãs lá pro programa da energia Eles bagunçaram tudo, velho Mas não, mas deu pior, mano Deu pior, que depois falando lá que Que ele falou, que eles bagunçaram tudo Que não queria mais nem ver eles lá Então, acho que é combinado Saiu tudo assim, pô Acabaram tudo Porque ele cheirou o guanazinho, vai tirando o guanã Passaram lá a briga dos caras do Danilo A galera do Danilo e a galera do tiro limpo Acho que é combinado Tipo, o cara não foi da casa do tiro limpo também O outro lá, o cabalão, um bairro dão Foi lá e conversaram com o cara da sapato dele De cima da casa lá É, é combinado mesmo, sério Porque cada mídia se viu Como se fosse um negócio sério assim, né E aqui, aqui, aqui tá uma merradinha também não, né Ah, mano Aqui, bagunçado Só tem que botar o nariz lá, né É, ok, ok, ok Eu não me engano, é até 10 horas Se eu não chegar lá, é na hora de entrar O peso tá assim, esse carro tá caindo Porque o peso é tudo aqui no rosto dianteiro Tava olhando, ele parece que tem esse lado O puto tá mais pesado Tudo na frente, viu O carinha lá tá com o ônibus aqui, 10 mil Ok O carinha lá, por pouco assim Tá com 10 mil Porque eu tô com 10 mil Mas tem 20, do jeito que eu tô aqui Ele tava bem dividido, viu Tá lá em cima do eixo, pô Tem que botar em cima do eixo traseiro Aqui, dividido Com o túmido aí, onde? Isso aqui é lasca a vista, pô Você fica vendo 2 e mais ali, ó Lá na meia apagada Faltar, né A gente deve ter medo de passar O pequeno é ligeiro demais Ele foi pra Marcelo e falou 15 mil quilos aqui Esse posto aqui, velho Não era pra ter isso, era pra ser um só Chechel e Novo Nino Aí o cara, eu vi o cara comentando Não, a gente tem os dois Que é o posto dos dois estados Eu tive um tempo que tava tudo em um só Tipo assim, o pessoal de Alagoas tava lá Porque derrubaram de Alagoas Aí tava tudo em Chechel Você pegava de um e... A mesma coisa tava lá em Sergipe Tá Alagoas porque derrubaram o outro lá Tá ali em Novo Nino E... Eu acho que o irmão tem que falar isso, né Tudo ali num lugar só Aí você sai de um, vai pra Alagoas ali Sergipe É... Lá em Porto Real do Colégio Aí tá lá na... Na verdade, o Porto Real tá fechado Aí a gente tá tudo em... Isso é um passarinho, hein? Qual é um dado? Na fome? Na fome? Na fome É lá de buraco Aí a gente tá lá em... E até a música do Luiz Gonzalo Falando dessa cidade de Luiz... De... 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 De Sergipe Que é a primeira Depois que entraram as ruas São Francisco Apropriado Tá ficando impropriado Aqui é... Tá, não falei nada não Tem um radazinho bem ali Por que ele tem que passar Falta a bexiga aqui É o que é duro? Barro duro? Não, o radazinho era aqui Viu, sei onde ia estar Ele encostado Trai das árvorezinhas Por aqui Proibido, mas não pode mais não Ter esses negócios escondidos não Traz de viador Dentro de vitor Não sei o que Não pode não Até os caras que Na mão do meu federal Não pode ser escondido não Tem tanto visível, né? É Esse carro fica do lado de mureta Não sei o que Dentro desse carro Se você levar a multa dessas Você pode recorrer Aham Estão escondidos Não tem placa Não tem nada É Eu sou em campo maior Eu sou o Gilberto Eu vi o meu moto Eu não sabia Ele parou de mandar mensagem Eu tava sem o número dele No outro celular Não tinha não Aí quando eu botei o chip Nesse outro aqui Eu botei os dados Do iPhone, velho Jogo, pum Aí passou os números Tudinho Eu sou o Gilberto Acidente de moto Faz quase um ano Mais de anos já, pô Ele foi meia fechada Ele foi pá Quebrou o pescoço na estaga Uma cerca Barro duro É barro duro É Tragaria Silva Mercadoria Van Vão Veículos Olha o cara aí na contramão Tem que gravar o moleque Desde o lado Vem Paralheia É Durantador Puxa aqui pra todo lugar Com a raiada Falando na Veste da viagem Não tem nada De nada Eu vi o meu moto ali Pousada Mãezita Estão ajeitando o mercado Casa loteca Lotérica Olha aí, ó Cabidinha Bateria de construção É o que ali? Capel 3D Dizel S500 5,89 Gasolina comum 5,59 Aqui no Piaí Barro duro Esse Paraíba Tem demais, né? Desfiado é aqui Ali no Petrolina É cheio dele Demais Por dentro Morreu o velho Também na pandemia Tá ligado? Foi o dono Não, mas tem Paraíba Morreu daí Achuveiro Olha o lugar de bicicleta aí É o Gera, menino Geraldo O bicicleta solíde é Gera Barro duro Barro, né? Já ficou no retrovisor Vou para trás Só vem pelo retrovisor Rascaria tem um negócio a lá Rascaria tropical Porque eu fechar A bichinha era para ele Abrir o martelo Devagarota Para não derramar água Do coroto Acabar magra De moda Cheio de manha Essas modas Das pés da Ciclidando velocidade Tras vezes o cara é pouco bonito Mas vai ser alguma bola Rafa, né? Parece Grupo escolar Por aqui demais Por aqui Enfegadinha Tá vendo? É só o cara Vim para conhecer Porque o cara Fala Fial E não sei o que É Sem capacete Agora Acaba disso aí Não tem boa vida não Não é doido Não é doido Só que no lugar De capacete Acontece qualquer coisa Que morre Que serviço da bichinha Cheio de pau carroso Tá vendo? Fazer chá Lamedou Não era que fazia, né? É pau carroso Não serve de nada Não serve Não serve nada Até que não era Não serve nada Dar fim de futebol aí Pimenta Obrigada Não dá hora A gente vai dar o mar Para ir buscar bola Não dá piste Uma hora eu tava em um ponto de sessão, mas tem que ir, né? Basta, basta de entregar Depois vai chegar a inteligência aqui, tá mais perto Só em Campo Maior Esse vídeo, depois tu vai dividir ele, né? Depois do vídeo, tudo em si, né? Poxa, o pessoal vê não Bota A gente pode dividir, né? 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 A gente vai fazer um vídeo pra tu falar Não, pô, passa de um minuto e pouco só Pô, falou pra mim o vídeo de um minuto, pô Ah, que é um curtinho O que foi? Foi A gente pode deixar ela passar muito, pô Ah, é bom no Big Game, pô Tá no TikTok, você me colocou aí É porque o TikTok nasceu de vídeo pra aí, pô Tá com as músicas Instagram agora tá pegando aí o vídeo grande da rua, pô Pegando também Choveu bem aqui também, Instagram Boçadão agora Tem gente que tu fizesse O que? O que? A gente desde a autorização Ah O que? O que? Pega mais de alguma coisa, você vai ser Banir da plataforma O que? Eu acho que o que é? O que isso aí, o que é? O que é que tá vendo, né? É, portou o que é que ele não tem o ânmosceta e tal o ganho vai pra aquela direita de autoragem daquela mosca né caiu de novo vou finalizar esse vídeo galera, tá grande demais tô passando aqui no Biauí BR316 aqui é a BR316 quem puder deixar aquele like e falar de onde tá vendo esse vídeo agradeço, não paga nada é de graça só botar o dedinho lá no botãozinho tchau